E aí, gurizada, estamos com um vídeo novo no canal, no dia de hoje a gente vai falar aí, né, das mudanças que vai ter a partir da próxima temporada, né, que se inicia aí em dois dias, se eu não estou enganado. Vamos falar também aí das novidades aí, né, que tem do Demir Party Bag, a gente vai abrir esse Demir, ver quem a gente tira, a gente vai montar aqui o elenco em dia e ver quem a gente tira. Vamos falar também aí, né, mais dois Demezinhos que tem dos Coringas, que acabou saindo no dia de hoje, e para quem está na dúvida, tá, pessoal, os Coringas vão poder ser trocados no dia 26, tá, vai aparecer ali no dia 26, na aba de trocas, bem provavelmente, pelo que você pode trocar aquelas cartinhas verdes, tá. Antes de mais nada, se você acenou, aproveita e se inscreva no canal, a gente está sempre trazendo tudo diferente ao modo Ultimate Team. Galera, muito obrigado e bora para o vídeo, então. Como vocês estão vendo aqui na tela inicial, aqui, né, a gente está falando mudanças na experiência no Food Champions. Cara, isso aqui foi uma coisa que lá no início do jogo, e não foi só uns dias atrás, eu já achava que estava errado o jeito que era a classificação, tá. É muito difícil vocês classificar, é, muito sofrimento. Em que questão do sofrimento, cara? Muita gente ficava com raiva, jogava as partidas e perdia uma lá e não conseguia, perdia aquela última que faltava, ou jogava, perdia duas inicial e já quitava o resto de tudo. Cara, esse ano aí, está errando num quesito muito fácil, muito fácil aí de se mostrar, na verdade, né, que é o que faz o pessoal desistir muito fácil do jogo, velho, tá, o pessoal não dá mais importância. Quer ver uma coisa? O Weekend League, por exemplo, se você jogar as vinte partidas e quitasse as vinte partidas antes, você já tirava dois pick players. E aí eu te pergunto, vale a pena você jogar o Weekend League? Não, pô, vale a pena você quitar as vinte partidas. Então, cara, eles fizeram totalmente errado do início, agora eles mudaram um pouco, acredito que vai ficar um pouco mais interessante, mais legal do pessoal jogar. Aqueles que antes chegavam sofrendo a oito vitórias, a nove vitórias, vão poder chegar a dez, doze, porque vai enfrentar o pessoal de um nível um pouco mais baixo, né, e também vai dar chance o pessoal que tem um nível mais baixo de se classificar, onde você tem que ganhar seis partidas, que tá as outras quatro, perdão, você tem que ganhar quatro partidas e que tá as outras seis partidas pra fechar os vinte pontos e não mais vinte e quatro como era, né, se você tiver cinco partidas de novos jogos, agora você tem que ganhar quatro partidas de dez jogos e que tal os outros seis pontos pra fechar a pontuação, tá? Então tá bem mais fácil de se classificar. Antigamente, muita gente, às vezes, pô, essa semana não deu, cara, ganhei quatro, ganhei cinco, ganhei três, ganhei seis, enfim, esse pessoal que chegava muito raspando ali não se classificava, com certeza agora vai poder se classificar pra o Weekend League. E também, com outro detalhe, mil duzentos e cinquenta pontos, é bem mais fácil de atingir do que duas mil pontos, e você vai enfrentar não só no Weekend League o pessoal com nível mais baixo, mas também no mata-mata. Então, isso aqui de queda ficou muito bom pra todo mundo. e agora quem não se classificava antes e não classificar agora, cara, pelo menos não vai poder se queixar e dizer que não tem mais chance, porque realmente agora o cara tem bem mais chance. Antes até acho que a chance era praticamente zero pra quem jogava lá de vez em quando ou pra quem não era muito bom em gameplay, a chance era zero. Você ganha cinco de quatro, sendo que grande parte de seis, sete partidas eram duelos absurdos, assim, que você enfrentava, né? Então era bem complicado antes. Agora, cara, já tá bem mais fácil, tá? Eu andei fazendo um tradezinho aqui rápido, só vou limpar meus jogadores, então vou comentar muito sobre esse trade aqui. Se você quiser aprender mais trade e ver os milhões que a gente tem lá em cima, três milhões e duzentos e pouco. Boa parte desse dinheiro ou quase todo foi em trade, né? Lembrando que eu tirei um jogador espetacular aí, que eu não vou mostrar ainda hoje. Se você quiser ver, a gente gravou o vídeo hoje mais cedo, né? Um iPhone espetacular e acabei vendendo o Mbappé, e por isso que eu pulei de dois milhões e pouco a três e tanto, tá? Mas, enfim, aquele Mbappé eu comprei também com dinheiro de trade. Então, a gente faz tudo no trade. Esse vídeo de trade tem no canal aí explicando, tá? A gente não vê o caso agora, tá, pessoal? Então vamos seguir pra frente aí e a gente vai falar o que saiu de novidade. Eu não olhei nos objetivos, tá? A gente vai olhar ligeirinho aqui, tentar não perder muito tempo aqui. Vamos ver, Marcos, Dido, papá, aqui que geralmente pagava, né? Tinha DMS pagando tokens aqui, né? Já foi feito os dois, não tem mais nada de novidade. A temporada já tá acabando, um dia e 13 horas, é bem o que eu falei, quase dois dias aí, né? Pra nós virar a temporada e aí vem tudo novo, vem recompensa. A tendência dos jogadores, pessoal, não é que eu tô garantindo, mas a tendência é que os jogadores de carta ouro é de cair o preço um pouco aí, porque vai vir uma chuva de packs, um jogo de jogadores raros que o pessoal vai ganhar. Então, o mercado vai lá embaixo, acredito eu, pelo menos nas primeiras horas da quinta-feira aí de manhã. Vamos lá pros desafios de montagem de elenco, tá? A gente tem aqui o All War, cara, não vou perder muito tempo, vou falar rapidão dele. O que eu acho desse jogador, cara? Sensacional, não tem muito o que falar dele, tá? A finalização você não precisa mexer mais. Se você quiser botar uma sombra, ele vai ficar insano na defesa. Não seria um absurdo botar uma carta que subisse só a defesa e o físico, porque ficaria melhor defensivamente, só que não seria tão rápido. Eu até acho que no ano passado ele tinha um pouco maiores atributos ali de defesa e físico, se eu não tô enganado, na carta especial com o lançado dele no ano passado, né? Mas esse ano, cara, a carta dele tá muito top também, excelente jogador pro jogador do lado do Fofaná, o Fofaná com o primeiro volante, ele com o segundo, né? O Fofaná acho que tem a defesa um pouco maior. Então, cara, é um jogador top, que vale a pena você fazer o DME. Óbvio, tem que ver o que tá custando aqui também, né? Vale a pena ter ali, vamos ver. Valei com o 86, tá um pouquinho caro, né? Mas pra qualidade do jogador aí, eu acho até que compensa, tá? Vamos ver aqui, a gente tem esse aqui que eu já marquei pra fazer. O que que paga isso aqui, vamos ver? Aqui que paga uma lembrança de inverno. Então é aqui. O que paga o jogador aí? E aqui paga o quê, vamos ver? Tem que falhar no Prime, tá? Tem mais aqui, nós temos mais pra cá. Vinicius Jr., Davis, Taichi Chong. Desliga, as ligas já não mudam, porque já vem praticamente todo poder vir, né? Aqui a gente já tá nos iPhone Swaps. E é isso aí, cara. Então, são esses dois aqui. A gente vai começar fazendo isso aqui, né? É, outro detalhe, cara. Um pouquinho carinho aí. Um elenco de 32 seleção da semana. Se bem que fosse um 84 e não tivesse nenhuma seleção da semana, acho que o preço talvez seria algum próximo disso, tá? Vamos tentar fazer rapidão aqui. E a gente vai abrir isso aqui para encerrar o nosso vídeo de hoje. Vamos ver aqui o que a gente tem de informe, se eu vou virar um pouco baixo. Pô, cara, eu tenho... Vou botar esses R$281 aqui, mas... R$281. O que eu posso colocar aqui, cara? São jogadores que eu poderia utilizar. Eu já tenho ali o... Pode ser esse aqui mesmo. Já tem um jogadorzinho aí, lateral direito. O atal que eu utilizo no meu exemplo. Tem um atal informe também. É isso aí. Agora, aqui nós vamos colocar os que a gente tem. R$8,3. Vou tentar botar tudo R$83 aqui, tá? Só tem que botar aqui o D-Crescente, né, cara? Senão não vai aparecer nunca os melhores overall. R$8,3. Cara, liga inglês. Eu não lembro se eu tenho... Zagueiros. Tudo que liga diferente aqui, vamos ver. A gente tem aqui esse aqui. Pode ir embora. Pode botar o espanhol também. Tem chance de ter algum atalho esquerdo espanhol. Com sorte, né? Vamos ver. Pô, falei. Tinha mesmo. Gaiá. Podemos botar os dois volantes aqui. R$8,3. Vamos ver. Mais um da liga inglesa. Cara. Pode ser... Acho que é R$8,4. Isso aqui, ó. R$8,3. Alemão. É. É. Vai começando a ficar... Mas já está quase no... Vou ver o que precisa também. Acho que a gente não vai sofrer muito não para fazer esse TME. Não tem jogador para fazer, pessoal. Aquelas melhorias 75+, é a chance de você conseguir jogadores para fazer esse tipo de TME aqui, ó. Eu não sei se mais um R$8,3 daria certo, mas vamos tentar ver se vai. Se não, a gente já deixa um R$8,4 preparado aqui na vangas, né? Pode ser qualquer R$8,3 que eu vou ver. Não fechou, cara. R$8,4 deve dar, né? Isso aí. R$8,4 fechou. Então, de quebra você ganha também uma cartinha coringa aqui, né? De minha lembrança concluída. Pois, faz todo um dano para te dar um tokenzinho, né, cara? Não precisava essa abertura de tela aí com esse token. Precisava mesmo. Pessoal, o vídeo está se tornando um pouco longo aí. Isso aqui é um pacote variado Prime. Isso aqui eu vou deixar, pessoal. Isso aqui eu não vou abrir agora. Não vai sair grande coisa mesmo, então... Grande menos. Vamos direto lá para o nosso pack. Eu ainda tenho o R$2,75 mais aqui que está parado. E esse do inverno. Vamos abrir esses R$2,75 aqui. Deixa nos comentários se vocês tiraram alguma coisa boa nessa lembrança aí. A lembrança não é mais é do que o Pire Bag, hein? Então, de minha que pode sair jogadores do Team Up to Group Stage, se eu não estou enganado. Pode sair também cartinha da Adidas, né? Acredito que são essas aí. Então, um dos eventos mais importantes anterior que tem chance de sair no pack, se eu não estou enganado, tá? R$2,75? Bem vizinho aí. Vamos lá, então, para encerrar o nosso vídeo. X da massa apertado. Vamos ver, né? E aí? Vamos lá, irmã. Ih, cara. Eu monto o Ops. Meu Deus. Esse não. Esse não. Esse não. Já tem esse aí, cara. Esse aí não. E aí? Caramba, velho. Me deu um baita jogador hoje de manhã. Eu não posso nem queixar, né? Mas agora a gente fica com 86 preso aí, né, cara? Sem ter o que fazer, né? Tem que escolher um DME para fazer no futuro. Porque olha aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Um jogador que a gente ganhou lá no início da temporada, lá no Junto Ops, garantia. Cara, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente, né? E até o próximo vídeo. Valeu!